Termina hoje a coleta de dados do Censo da Educação Superior. Vamos a Rio de Janeiro, quem tem os detalhes é Tiago Pimenta. Bom dia, Tiago. Bom dia, Renata. Hoje é o último dia da coleta de dados... Hoje é o último dia da coleta de dados para a elaboração do Censo da Educação Superior. Gestores educacionais, professores, pesquisadores e todos que usam esses dados, os dados deste levantamento, devem enviar as informações para participar. É só preencher o questionário online disponível no portal inep.gov.br. Esses dados ajudam o governo a conhecer melhor quem usa as informações, com qual finalidade e quais são os dados mais consultados. O Censo da Educação Superior é realizado todos os anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O preenchimento deste censo é um pré-requisito para que as instituições participem de programas do Ministério da Educação, como, por exemplo, o Programa Universidade para Todos, o Prouni e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A realização da pesquisa também é indispensável para a obtenção de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Thiago. Obrigada. Obrigada.